Policiais da Companhia Independente de Operações Policiais em área de Caatinga apreenderam mais de um milhão de reais durante um bloqueio. Rodovia SE 230, Nossa Senhora da Glória! Nossa Senhora! Olha o dinheirama! Acontece que o dinheiro estava no fundo de um caminhão baú, Coronel Yunis, em duas caixas. Esse dinheirão todo não dá para esconder na cueca. Só se for um cuecão, um cuecão enorme, né? O motorista informou... Chama o senador, chama o senador, né? Chama o senador que ele esconde. O motorista informou a polícia que vendeu uma carga de cigarros em Caruaru e que estaria levando o dinheiro para Itabaiana para, entre aspas, assim, abre aspas, comprar dois caminhões, fecha aspas. E assim, lavar a quantia, lavar a grana toda, entendeu? Mais de um milhão de reais. O motora, ele foi levado para a delegacia de Nossa Senhora da Glória e o dinheirão todo foi trazido para Aracaju. A ocorrência foi, na madrugada de hoje, malandragem o senador que ele esconde. Meio dia e quatro, balança, balança aí. Já colocou o vídeo? Coloca aí, então, só para a gente ver um pouquinho. Não vai, não vai? Então, vamos dar de assunto. Meio dia e quatro... Isso, deixa eu ver aí. É, rapaz, olha só aqui. É, então, beleza, beleza, maravilha. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês, tínhamos, é exatamente essa dinheirama todinha e é impressionante, né? Esse dinheiro todo, produto exatamente desse trabalho, né? Criminoso, entre aspas, essa operação criminosa dessa rapada pela polícia, hein, coronel Iones, que grana, hein, numa barreira em Nossa Senhora da Glória. Vamos ver agora o vídeo de trabalho em que os policiais tiveram que contar. Imagina você contando mais de um milhão de reais. Já pensou a missão? Deve ter passado horas... Hein, coronel? Quanto tempo leva para se contar? O senhor que é o homem da grana, quanto tempo se leva para se contar mais de um milhão de reais? Horas e horas contando essa fortuna. Agora ninguém sabe quem é o dono. Agora ninguém sabe. E o senador, né? O senador... Mais 30 mil, né? 33 mil reais, até que dá para enfiar, né? Ele conseguiu enfiar lá naquele lugar. Agora, mais de um milhão, não dá. Dá até para ouvir o barulhinho das notas sendo contadas, tá? Bota o barulhinho para a gente aí, por favor. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Barulhinho gostoso esse, né? É gostoso, né? Barulhinho, barulhinho. Ai, que vontade de ouvir esse barulho. Agora, só para quem está chegando, esse dinheiro, na verdade, o caminhoneiro disse que era para comprar, entre aspas, dois caminhões em Itabaiana para a lavagem do dinheiro. Você entendeu como é que é? Excelente trabalho. Só para fechar o comentário, trabalho extraordinário realizado pela polícia. Sensacional. E aí